Olá tudo bem aqui quem tá falando pelo campus no vídeo de hoje a gente vai falar da importância de criar vídeos conteúdos né com conteúdos como esse aqui que eu tô fazendo para você para atrair cliente para se tornar autoridade né para que você possa falar autoridade tá para vender mais vender na internet vender o seu serviço é o seu produto se você é afiliado a importância de criar vídeos e vou falar nesse vídeo tá então eu tô fazendo a maratona do e-mail marketing tá maratona do meu canal tá eu tô fazendo vídeos todos os dias tá todos os dias lives também lives quase todos os dias tô fazendo sempre quando dá para fazer live eu tô fazendo tá falando sobre meio marketing falando sobre marketing digital tá então eu vou deixar o link aqui do meu grupo do WhatsApp para você participar do grupo do WhatsApp tá porque lá dentro do WhatsApp eu vou mandar para você o link quando eu fizer as lives né e eu vou mandar o link lá tá nesse grupo do WhatsApp então se inscreve aqui no grupo do WhatsApp Ok escreve no canal também clica no Sininho se você clicar no Sininho aí você vai recebendo esses vídeos tá você vai ser notificado os vídeos que eu vou fazer tá como esse aqui que eu tô fazendo aqui tá então vamos falar sobre esse assunto né a importância dos vídeos né para atrair cliente é se você vê aqui no meu canal os meus primeiros vídeos são vídeos que eu que eu só mostro eu só eu só falo né é só fala né eu tô mostrando eu faço tutoriais né os tutoriais do programa cinde blaster é sobre afiliado enfim eu só minha voz porque eu não gostava eu não gostava de aparecer a verdade eu até hoje eu não gosto muito de aparecer mas por necessidade e vendo que você tem que fazer isso para que você se torne autoridade no assunto então você tem que aparecer né você tem que aparecer para você se tornar uma autoridade para que as pessoas comprem de você e tenham que você tenha credibilidade né se você tem você que você tem credibilidade se você tá falando daquele produto se afiliado daquele produto aí você tá falando sobre aquele assunto eu vou ser autoridade então você pode vender para pessoa a pessoa vai se sentir assim é vai se sentir é confortável confortável na palavra não vai sentir é segura vai sentir segura para comprar aquele produto de uma pessoa que ele tá vendo ali né na câmera tá vendo ali ó tá vendo ali o cara explicar tudo então vai se tornar uma autoridade e você vai vender com mais tranquilidade mais facilidade no começo também eu também tinha esse pensamento né ah não quero aparecer ah não aí eu 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 aprendi né eu aprendi que que você tem que aparecer né você tem que aparecer você tem que ser uma autoridade para você vender então eu eu senti essa necessidade de aparecer de pelo menos a minha voz a pessoa ouvir a minha voz então os primeiros vídeos que eu fiz foi isso foi tutoriais que eu só a minha voz né as pessoas foi gostando as pessoas foram gostando dando like fazendo perguntas sérias né as pessoas foram perguntas sérias e aí eu fui fui fazendo mais cada vez mais e fui tirando esse medo né esse medo é normal né é um medo normal não tem nada de anormal né a gente tem medo da crítica das pessoas a gente tem medo da opinião das pessoas né e hoje já não eu não tenho mais esse medo né esse medo de opinião se alguém vem com opinião contrária ou opinião ruim né eu simplesmente deleto ou respondo a altura pessoa e mas no começo nem isso acontecia né então o que você tem que fazer a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte grava grava um vídeo grava um vídeo mas não não posta não grava um vídeo deixa lá e começa a observar aonde você errou né onde você errou onde você tá errando grava um vídeo não precisa postar fica gravando vídeo treinando né gravando aqui assim bota câmera bota ali ó seu celular agora você pode gravar com o celular grava lá você falando aí você vai você vai tirando esse medo você vai tirando esse medo aí depois você posta né não tenha medo de postar não hoje em dia vamos dizer a pessoa estão tolerantes são mais tolerantes né as pessoas ali os haters né eles estão com medo às vezes tem medo de postar alguma coisa ali né é falar alguma coisa que a pessoa não goste né alguma crítica e vai ser respondido à altura né então aí fica com medo então então é é grava grava o vídeo vídeo deixa lá grava um tutorial não precisa aparecer tem como fazer né tem como fazer isso no no cantado tem um programa chamado cantázia é acho que cantada canteza é que você pode editar que você pode colocar sua voz você coloca a sua voz e coloca a tela né a captura de tela você captura a tela e fala com a sua voz lá e você vai e depois edita né você precisa dita e se você errou alguma coisa você vai ler a edita vários vídeos que eu fiz vários vídeos eu vou eu errei né eu errei mesmo esse vídeo aqui mesmo errei e eu cortei tô cortando né então é assim mesmo né nesse mesmo você pode fazer isso aí cortando fazer editando conteúdo cortando aquilo que você que deu errado mas o importante é criar conteúdo está conteúdo para atrair cliente e aí você vai ter mais credibilidade vamos dizer que você seja um afiliado do forma negócio online do Alex Vargas começa a falar sobre marketing digital e fale sobre marketing digital né depois coloca o link dele lá embaixo cria conteúdo sobre marketing digital pega os conteúdos dele do Alex Valeu quantas vezes eu peguei também algum conteúdo do Alex Vargas né comecei a comecei a escrever o que ele tá falando né escrever ali tal e começar a fazer vídeo também para mim quantas vezes eu não fiz isso então faz isso foca ali pega um vídeo dele pega um vídeo meu sei lá um vídeo de uma pessoa que você admira que fala daquele nicho que você tá falando vai anota anota o que ele tá falando depois faz um vídeo né foca naquilo dali foca naquele vídeo e faz um vídeo coloca no YouTube coloca no YouTube coloca no Facebook no Instagram ver o que dá e tá muitas pessoas vão dar like sim vão dar like vão gostar tá as pessoas gostam que você gosta de vídeo já não gosto as pessoas não gostam muito de ler quando você bota aquele textão lá que tem que as pessoas não gostam de ver ou se você é sei lá é tem um cria uma postagem aonde você bota lá é um textão grandão a pessoa não gosta as pessoas não gostam de ver se que é verdade o vídeo é melhor o vídeo é mais explicativo o vídeo é mais explicativo então faça vídeo tá faça vídeo conteúdos de vídeo é claro que você pode fazer um conteúdo né conteúdo no e-mail você pode fazer um conteúdo no e-mail você pode fazer um conteúdo lá no Instagram você pode criar um conteúdo no Facebook tá nas redes sociais você pode fazer escrever colocar lá colocar o link de afiliado enfim mas vídeo é a melhor forma o vídeo é a melhor forma tá então você perca esse medo perca esse medo eu perdi esse medo né eu eu não gosto muito é claro que eu não gosto muito de aparecer mas eu hoje em dia eu já já sim sinto a necessidade de criar um conteúdo conteúdo tem uma necessidade de aparecer e hoje eu já tem essa antes não antes não eu não quero aparecer eu tenho esse medo é normal esse medo aí é normal esse medo que você tem é normal faz parte mas quebra esse medo faz isso faz exercício cria um vídeo deixa lá no seu computador e ver onde você tá errando quando você vai coragem coloca o vídeo no ar tá você vai ter muito mais vai vender muito mais tá do que você só fazer acho que fazer o as coisas né o o que as conteúdos sem aparecer aparecer vai ser melhor para você vai ter mais você vai ter mais credibilidade você tem uma autoridade você quer ter uma autoridade e a pessoa não eu quero comprar daquele cara ali porque ele sabe o que tá falando tá então é isso que eu queria deixar para você um grande abraço te vejo no próximo vídeo tchau